Ah calma, mas DJ no São João, não sei o que Com relação a Loki vai estar A Loki Cara, beleza, muita gente faz, mas não tem nada a ver Cara, não vá No dia, não vá Entendeu? Tipo, se você não gosta daquele Daquele determinado show, não vá no dia Fique em casa, mas entenda E o pior é que as pessoas que dizem que não prestam São as primeiras a chegar Justamente, aí tipo, cara em 2002 Chiclete com banana no São João de Patos Mastroes com leite, magnífico Estourado São João massa, só banda de forró Boa Do nada, Chiclete com banana O que é que tem a ver Chiclete com banana com o São João de Patos? Não tem a ver, mas é porque O São João de Patos se tornou um evento Vamos dizer assim Ele se tornou um evento alternativo Então tipo, ele vai abrangir Todo o público Porque o São João de Patos é uma economia pra cidade Sem dúvidas Então tipo assim Se só colocar bandas Vamos dizer assim Raiz de forró Muita gente de outros estados não vão vir Entendeu? Então tem que colocar artistas nacionais grandes Pra as outras pessoas de outros estados Virem pro São João Pra atrair essa galera Justamente, por quê? Porque o São João de Patos hoje em dia Se tornou o único evento em Patos Porque tipo, Patos não tem emancipação política Não tem... Nada Nada Não tem carnaval Não tem nada É o São João e pronto É o único... É a única festa A única festa Na cidade Aberta ao público Aberta ao público É o São João Então tipo Ele não valorizar Tipo, a prata da casa É complicado Então tipo assim Eu tô falando Hoje o São João abrange vários estilos musicais Então hoje Tipo, o São João tem aquela questão da economia Então várias pessoas tem que vir Então tem que ter vários estilos musicais Pra o pessoal Pra o pessoal Que também gosta do Luan Santana vir Pessoal que gosta do Alok vir Pessoal que gosta do Jorge Matheus vir Pessoal que gosta do Jonas Esticado vir Ou seja, de todos os gols tem que ter Entendeu? Não dá pra ficar preso só ao forró Hoje não Até no carnaval Até você ver no Vila Mix Por exemplo, Vila Mix 100% sertanejo Chega lá Léo Santana Cara O que é que Léo Santana tem de ligação? Mas você vai ver A galera também tá na onda com o Léo Santana Justamente Curtindo Fazendo as dancinhas que tá na moda hoje Então assim Eu acredito que cabe todo mundo Dá pra todo mundo ir Alok no São João de Patos Dá pra ir E aquela questão Tem quem diga que não quer? Tem quem diga que não quer Justamente Mas lá de cima da gente vê Essas pessoas que dizem que não vão São as primeiras a chegar Justamente Então é complicado, né? Se não gosta, não vá Mas também não fique Criticando Porque veio A banda tal veio Ah, não presta Que não sei o que Não combina Não combina Cara Ficar em casa ninguém quer Essa é a verdade Todo mundo quer talmente pulando Teve uma história de Alok bacana Sabe? Que eu tava vendo Uma entrevista dele Ele falando que A primeira vez que ele tocou Numa festa de rodeio Eu não sei Eu não sei onde é a festa de rodeio É uma festa bem famosa Nunca tinha tocado um DJ Aí colocou o DJ Meu Deus Aí o povo Um DJ numa festa de rodeio O que é que tem a ver? Só tocava o em Sertanejão, né? Lá, né? Modão É só o modão Meu Deus O pessoal criticou muito Muito, muito, muito Cara Quando ele subiu no palco Galera Foi a loucura Acho que é a festa de Barreto Se eu não me engano Barreto Acho que ele também É mais conhecido Foi a primeira vez que ele tocou Cara Todo ano ele toca Todo ano Não tem um ano Que ele não fica aqui fora Então tipo Não cabe mais Galera Fortaleza, macho Tá doido Reveillon em Fortaleza Foi dividido por áreas Não cabia de gente não Deixa o dialogo E a gente vê que essa migração Do eletrônico De todas as áreas Como eu falei Às vezes do sertanejo Junto ali com Com o Léo Santana Que toca mais ali Carnaval e tal Tem essa mistura De todos E a galera curte Curte isso Só que em partes Que a galera Digamos assim Se restringiu A dizer não Não quero Não pode Assim não É bom um forrozinho Autêntico É bom E pode trazer Pode se trazer Por exemplo Um Dodge Valdantas Uma noite Pode se trazer Um Dentre outros que tem Estou dando exemplos aqui Agora um por exemplo O Wesley Safadão Todo ano vem Xande Avião Troca esse povo Rapaz Gosto demais de todos Gosto Mas às vezes troca Por um cara novo Um cara que nunca veio Justamente Um Dodge Valdantas Dodge Valdantas Eu acho que De todas as vezes Que eu fui pro San João Eu já vi ele uma vez Aqui Acho que Acho que a última vez Que ele veio Em 2018 Acho que foi em 2018 Foi quando eu conheci ele Pronto Foi a última vez que eu vi Se eu não me engano Foi em 2018 O ano passado ele não veio Não Não veio Pois é Entendeu? Então sempre vai ter A gente já sabe disso Que todo ano tem assim Essa questão do San João Ah fulano não veio Ah fulano não veio Ah eu não vou Quando é o documento Tá lá É